Rapaziada, em quanto tempo a gente consegue fazer a roda de... acho que de 350 cômodos? É rapaziada, se a gente parar de falar na rádio, pedeu F. Puta merda, tá bom. Deixa o cara que o cara tem pulso, velho. Eita, porra! A de brincadeira, porra, que é RG, caralho. O L, o L tá na cola, o L tá na cola. Tá vando a colocar o L, velho. Só que o L devia tá com a cozinha, velho. Sabe quem que tá ali no L, viado? Tá, viado, fi. O L tá atrás da gente, só tem o L. Entra no túnel, viado, o túnel, escuta. Pega o túnel, pega o túnel. Vai entrar na construção. Vai vermelho, vai vermelho. Lembra do lado da praça, naquele túnel, lá embaixo da praça, ali, do lado, embaixo do viaduto ali. Não tem convivente, filho. Pode não, pode não.